Isso aqui é a música da Hailey Stunfeld Do Green Basicamente a música fica nisso, fica um quadrado Vou falar para as partes e depois vai tocar na sequência uma parte que a música inteira fica nisso Então parte 1 Pode ser com as vozes abertas No caso a sequência é Mi Fá sustenido do... Ah, o tom é Mi Então seria o Mi que é 1 Fá sustenido menor, 7 Depois Dó sustenido menor, 7 Si, 7 Depois volta Mi 7 mais, Fá sustenido menor, 7 Dó sustenido menor, 7 No caso seria o... Pensando no tom seria o Ré meio diminuto Mas no caso da música é o Ré sustenido menor, 7 A sequência é isso O legal é que começa no E No E do primeiro acorde No caso é que eu usei o acorde inteiro, mas pode usar só a tônica e o restante Sétimo e terça na ponta aqui, tá? A terceira na primeira e oitava, a do oitava, mais fácil Dá para limpar mais, né? Fazendo o original Total... Total... Mendo baixo é melhor tocar só o meio dele, né? O som pode ficar muito forte, sujar muito... No caso dessa parte dá para fazer uma variação... Se não é reto, depois dá para ficar meio suingado... Não, 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 não... Não, 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 muito... Posso ficar muito fracadinho, né? Não, 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 não... Não, não, não... Vou ligar um indicador de médio Sem peça sequência Isso aí Allen's to feel great Alen's to feel great Obrigado.